Música Nós estamos aqui na rua Zequia Mulato Aqui na rua Zequia Mulato E nós estamos em frente a casa A casa com o nome da Sucã 32 E o terreno da Sucã também 33 Essa casa está à venda Então se você está interessado em adquirir e fazer um bom negócio Então você vem aqui Nós vamos disponibilizar os telefones Para que você possa entrar em contato com os proprietários Nós vamos mostrar essa casa para você Que é exatamente para que você possa ver Aqui a gente já pode ver que é uma área Uma área muito boa, espaçosa A gente pode ver perfeitamente aqui A casa já está no ponto de você morar Caso lhe interesse O comprador ele não vai ter problema nenhum Ele vai comprar uma casa já no ponto de morar Nós podemos mostrar aqui Zequia Aqui a Que você vê que está desocupado Isso aqui é a sala Nós temos aqui a sala Vamos mostrar agora Temos aqui um corredor Casa toda na cerâmica Bem estruturada Temos aqui já um quarto O quarto também forrado em PVC A gente pode mostrar aqui Bem pintada, bem ajeitadinha Uma casinha bem aconchegante Nós temos aqui um teto também de PVC aqui no corredor E nós vamos mostrar a cozinha Nós vamos mostrar a cozinha aqui para você Bastante espaçosa E no ponto de você realmente morar Aqui o banheiro Aqui eu abri o banheiro aqui para você ver Como é que está Está certo? Está um banheiro aqui Bem espaçoso também Que você pode Você pode ver Você que está interessado Você que quer vir morar em PT Costa Ou você que já mora em PT Costa Quer comprar essa casa Muito bonita Muito aconchegante Aqui na rua Zequia Mulato É muito importante Vamos mostrar aqui também A área de serviço Está aqui Zequia? É muito bom Tem ainda espaço aí Se você tem filho Segurança total Aqui fica próximo A praça do CSU E fica também Bastante próximo As áreas comerciais Aqui nós estamos Acoplado a essa casa Tem esse terreno Esse terreno aqui O Israel vai mostrar para vocês Esse terreno aqui Bastante espaçoso Dá para com certeza Construir uma outra casa Uma outra casa bem grande E se você estiver interessado Os dois estão à venda Tanto a casa Com o terreno Estão à venda Para que você possa Fazer um bom negócio E caso você esteja interessado Você procure Sabe quem? O nosso amigo João Galvão Você pode ligar Para o 992-36-2196 Ou É o número Claro Ou para o número TIM 9969-8913 Esses telefones aí Os telefones de contato Para que você Entre em contato Com o responsável Pela venda Que é o nosso amigo João Galvão Portanto meu amigo Se você quer fazer um bom negócio Eu garanto Eu estou aqui Estou te mostrando Tanto dá para uma família Como dá para você botar o seu negócio É você É que manda Tá certo? Portanto entre em contato O preço É combinado Com o comprador Então assim Eu estou mostrando Exatamente Para que você tenha noção De que é Uma casa No ponto de venda No ponto Para você vir morar E ainda construir Do jeito que você quiser No terreno vizinho Então você pode morar aqui E construir seu ponto De comércio aí Vizinho Ou fazer uma outra casa Ou fazer um prédio Você que sabe Por quê? Porque aqui É no centro No centro de IPT Costa Nós temos o estado municipal Ali perto Nós temos a praça do CSU Nós temos O centro comercial Na Avenida Zé de Barba Vasconcelos Tudo aqui Bem pertinho daqui Tá certo? Tranquilidade total Segurança E isso é muito importante Você que tem filho Principalmente Quer criar seus filhos aqui Sem trânsito Sem nada É aqui mesmo Na rua Zéquinha Mulato E nessa casa aqui Que pode ser sua Portanto aqui Faça um bom negócio Se você gostou da ideia Você passa o seu número Para um amigo Passa esses números Que nós divulgamos aí Para um amigo Vamos ajudar a vender Essa casa Ok? Fale com o João 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 Fale com o João